Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial. O foguete já deve estar voltando. Eita, vai abrir o portão, ele vai estourar aqui rápido, rápido. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, duvido que vai dar tempo. Já está em zero já. Eles já abriram toda essa parte de baixo, tá? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Aí, beleza. Eu vou criar aqui as toupeiras, tá? Então, vamos iniciar aqui o processo aqui de construção aqui da área para as toupeiras não saírem. Acho que deu tempo, deu tempo. Deu tempo, beleza. Vamos lá, vamos colocar aqui blocos de ouro. Foi para isso que eu fiz. Vamos colocar em volta aqui blocos de ouro. E vamos ver o que trouxe de bom esse... Não vai dar, hein? Ou se der, vai dar. Não vai dar. Caramba, vou ter que usar bloco de ferro também. Não, pior que deu. E está ótimo. E aqui, para finalizar, a gente coloca uma porta de aço. Perfeito. Vamos ver o que veio de bom aqui. Outro raio-x. E mais pesquisa. Vamos tirar o astronauta daqui. Prontinho. O que eu fiz? Estava começando a ficar muito pesada a base. Tá? Então, eu passei o rodo aqui nos... Nos bichos do óleo. E parece que eu já tenho que passar de novo. Por que você não pode criar muitos bichos do óleo quando sua base está... É bicho do óleo, não. Muitas criaturas quando sua base está muito grande. Porque cada criatura tem um petfinding. Então, se você clicar na criatura, você consegue ver o caminho que ela vai fazer. Está vendo? Então, todas as criaturas... Os duplicantes e todas as criaturas têm um petfinding, tá? E cada um desses petfinding, ele é... Ele é calculado, né? No jogo, conforme o animal vai andando. Então, quanto mais criaturas tiver no seu mapa, tá? Quanto mais criaturas você tiver revelada, mais lag você vai ter por petfinding, né? Que é a tentativa de encontrar um local, né? Para se deslocar. Tá? Então, evita isso. Se sua base está muito grande, evita de ter muitas criaturas. Porque senão, você vai ter problema. É, aqui eu vou ter que fazer mais pedestais, né? Pegou mais coisa aí. Vamos fazer aqui mais... Vamos fazer uma área de troféus aqui, ó. Pronto. Ah, é. E falar nisso... Olha o que eu encontrei aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Fui abrir aqui para ver que sala que tinha nessa sala aqui. Quando eu cheguei aqui, tem outra fumarola de gás natural. Agora, nós estamos completamente safe em termos de energia, tá? Só para você chegar nela, né? Chegar nela não vai ser uma coisa muito fácil, não, tá? Eu posso até utilizar essa subida aqui, ó. Dá até para utilizar essa subida aqui em linha reta. Mas mesmo assim... Subi por aqui, na verdade, né? Vou passar do lado uma outra sala ali. Subi demais. Cadê onde é aqui? É, aqui. Tá. Aí, aqui eu consigo ter acesso a essa... Essa outra fumarola aí. Eles estão tentando atacar as outras criaturas que eu mandei atacar, tá? É... Por isso que fica toda hora pitando. Eu não sei qual que é a criatura que eles estão tentando ir atrás. Provavelmente é um dreco... Que toda hora entra no local ou uma topeira. Não, aqui não tem topeira nenhuma para matar. Nem aqui. Tá de boa. Os duplicantes, eles já estão... Eles já estavam recolhendo as coisas, tá? Eu acho que eu coloquei para mandar regolito para cá, né? Eu não posso mandar regolito para cá. Material, meio de filtração... É, eles estão trazendo regolito para cá. Aí, tá vendo? Tinha regolito mesmo. Nós vamos trazer regolito para cá e vai zoar tudo. Ó, o foguete já está pronto para partir de novo. Tem que o jogo carregar. Deixa eu ver se eu tenho uma energia aqui próxima. Já tenho. Não, aqui eu não posso pôr de ouro. Aqui tem que ser de longstênio. Pelo menos até dentro do bloco. Aí, beleza. Aqui dentro eu vou ter... É... Vamos ver... Cadê? Uma estação... Nada a ver onde eu estou aqui. Estação de beleza patch. E um ponto de soltura. Certo? E aqui, mano, vai ser só... Alimentador. Apesar que o alimentador, acho que ele tem limite de temperatura, né? Vou ter que colocar o alimentador de... De aço mesmo. Não vai ter jeito. A temperatura aqui vai esquentar mesmo. Não vai ter jeito. Porque vai chegar o regolito aqui e o barato vai ser louco. Para cada topeira, você precisa de três desses armazenadores. No caso, você precisa de dois e meio, né? Porque a topeira, ela consome quatro mil e oitocentos quilos. E só aguenta dois mil quilos dentro de cada um desses armazenadores. Aqui eu vou pôr tudo de aço. Não dá para ficar enrolando, não. É para construir mesmo. Porra, já foi todo o aço. Caramba. Tá. É... Também não posso construir tudo isso aqui. Porque também eu preciso de... Limpar essa área, né? Eu preciso pelo menos fazer um... Um local para coletar. Tá, então... Aqui eu vou coletar. Ih, caramba. Está aberto lá em cima. Preciso de fechar. Eu vi um bug ali. Como é que isso aqui aconteceu? Olha, a terra... Olha só, cara. Água poluída no ar. Ela virou terra. Ela mil cento e cinquenta gramas de terra. E aí o regolito caiu em cima. Mano, que doideira esse jogo. Tomei umas pauladas aqui, né? Aí, beleza. Então, o armazenador vai pegar essa área aí. Então, esses aqui eu vou tirar por enquanto. Enquanto não vai ter isso aqui. Eu preciso agora puxar esse regolito. Como é que eu vou fazer isso? Dois... Acho que esse autocoletor eu fiz o material errado, né? Fiz de ferro. Claro que eu fiz de ferro. Autocoletor de aço. Vai ficar nessa altura aqui. Beleza. Eu preciso de... Um robô minerador. Pode ser... Aqui. Caramba, ele pega bastante. Vou pegar toda a área aqui que tiver pra não dar problema. Ele vai ficar nessa altura aqui. Aqui pode ser dois blocos de abático mesmo. Certo. O que mais que eu preciso aqui? Ainda é energia, né? Claro. Eu preciso trazer o regolito pra cá. Então, aqui do outro lado aqui eu também preciso de coletores de novo. Um aqui. E um aqui. Eles estão dividindo um espaço em comum. Então, que é esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui eles estão dividindo em comum. Tá? Então, ali, esse ponto em comum que eles têm, eu vou colocar um carregador de transporte. E vamos coletar em linha reta. Vou carregar o jogo. Beleza. Vamos coletar isso aqui em linha reta. É muito caro o trilho, né? Podia ser um pouco mais barato. Mas tá bom. Beleza. E aqui vai ser regolito. Então, é um recipiente. Recipiente não. Um receptáculo. E um receptáculo pra... Isso tem temperatura de aquecimento? Não, né? O receptáculo não tem. Não, o receptáculo não tem. O carregador tem. É, o carregador tem. O receptáculo pode ser de qualquer coisa. Eu fiz isso aqui de aço. Fala nisso. Tem que ser tudo de aço aqui, tá? Ó, eu fiz de ferro o carregador. Não pode. Carregador de transporte de aço. Beleza. Eu acho que basicamente é isso, tá? Eu vou construir aqui dentro aqui uma área pra soltar os ovos. Quando aparecer algum ovo. Nós vamos acabar com o regolito. Temos quanto de regolito disponível? Cadê? Meio de filtração, regolito. Tem quase mil toneladas de regolito. Desaparecer com esse regolito do jogo. Como é que estão as pesquisas? 500. Ele tá pesquisando ainda. O que eu descobri lá? Fala nisso. Foi esse aqui, né? Nióbio. Aham. Tem Nióbio. Cara, como é certeza que tem Nióbio, eu vou voltar lá de novo. Voltar lá de novo, com certeza. Vou atribuir a Maia aqui de novo. Tá pesquisando aqui? Maia. Vai direto pro foguete. Construiu lá em cima. E agora vamos começar a expor nossas tranqueiras aqui, nossa área de troféu. Eu peguei pior que eu peguei um troféu repetido, né? Porcaria mesmo. O cara é sortudo mesmo. Um milhão de troféu no jogo e o cara consegue repetir. Aí, beleza. Muito bom. Nossas plantações estão todas automáticas. Tá? Isso deixa os duplicantes. Onera menos os duplicantes. Tem que ficar de olho nessas criações aqui, ó. Continua nascendo bicho aqui sem combate. Vamos ver se eu descubro onde que é esse combate. Não, não consegui descobrir ainda. Então tá. Aqui já tá energizado. Já passou por cima. Vamos ligar aqui. E... Sangstênio de preferência. Aqui vai entrar regolito. Esse barulho tá me enchendo saco. Pera aí que eu já... Eu tenho que descobrir que bicho que é esse que eles estão tentando matar. Deixa eu só colocar aqui. Meio de filtragem. Cadê? Liquidificável. Industrial. Meio de filtração. Regolito. Prioridade 9. Pegar todo esse regolito e jogar pra cá. E aí esse carregador vai trazer o regolito pra cá. Esse coletor vai colocar o regolito dentro da... Vamos dar uma acelerada nesta parte aqui. Ótimo. Ah, eu não consigo saber que bicho que é que tá... Vou tentar cancelar o que tiver aqui pra cancelar de ataque. Tá. Eu pus pra atacar todos os bichos da tela pra... Melhorou muito o tal desempenho depois que eu fiz isso. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. E é que tá me atrapalhando. Aqui não é porque eles não têm acesso. Aqui também não. Não tem acesso nenhum. Pode ser desse outro lado aqui. Alguma topeira. Tem algum bicho que tá... Tem uma topeira aqui, né? Acho que era ela. Eu acho que eu vi aqui em algum lugar. Ou era esse Draco aqui, ó. Toda hora que ele subia aqui, ele ficava disponível pra caça. E quando ele vinha pra cá, ele ficava indisponível pra caça. Acho que era ele mesmo. Ok. Estamos livres de novo. Maia já entrou. Já tá no foguete. Vamos mandar de volta lá que... Vamos pegar a Niobe. Vamos começar a produzir termita. Enfim, né? Ah, não. Não acredito. Ah, matou. Achou quem tava procurando. Ótimo. Beleza. Vamos mandar esse foguete. Pera aí. Nunca esqueça de puxar o pórtico. Mapo Estelar. Eu posso ir até 40 mil. Mas eu quero o Niobe. Eu tenho certeza que esse Niobe aqui... Ué, por que que eu não posso mandar o foguete? Ah, tá. Esqueci de esvaziar a ala de carga. Mapo Estelar. Iniciar missão. Vamos... Fechar aqui, antes que eu esqueça. Ótimo. Já fomos buscar Niobe. Pegando essa primeira remessa de Niobe aí, já era. A gente não precisa mais de Niobe no jogo. Caiu um meteoro aqui que eu vi, hein? Tenta me enganar, não, que eu vi. Aqui... Bom, deixa eles construírem que aí eu configuro tudo uma vez. Inclusive, o local onde eu... Quanto é que esse cabo tá? Esse cabo tá com 8 mil watts. Mas nunca vai chegar isso. Porque as coisas aqui não operam o tempo inteiro. Ou operam separadamente. Então, tranquilo. E diminuiu bastante a minha quantidade de água aqui, né? Vamos resolver isso aqui. Olha, a terra tá... No ar, a terra tá... Vamos jogar um pouquinho de água lá pra baixo. Aqui é muito. Vamos jogar aqui pra ver. Energia solar, 100% funcional. Aqui eu não tive mais problemas. Eu acho que aconteceu o seguinte. Que deu problema aqui, que quebrou aqui. Eu acho que acabou a energia. Não sei, por algum motivo acabou a energia. E aí não deu tempo de fechar a porta. Eu acho que foi isso. Talvez a chuva de meteoro tenha sido longa. E aí no finalzinho da chuva de meteoro, escureceu. E aí gastou toda a energia das baterias. E não tinha energia quando amanheceu pra... Pra fechar as portas a tempo pra próxima chuva de meteoro. Caramba, mano. Os caras ainda tão matando alguma coisa. Eu não sei o que que é. Ok, aqui vem... Aqui vem... Criatura... Cadê? Topeira do espaço... Topeira do espaço BB. Prioridade 9. Certo? E vamos já mandar elas pra lá. Já tenho três aqui já guardadas. Tem mais de três. Laçar. Vamos laçar tudo e mandar pra lá. Laçar. Tem mais. Aí já tá laçando já. Mais uma aqui. Tem mais. Tem bastante. Seis já faz um arrebento já. Seis já faz muita coisa. Já tão levando embora já. Rapidinho. Opa, tem uma aqui, ó. Por que eu não posso laçar essa? Eu não posso laçar essa. Ah, já tava laçada. Desculpa. Vamos ver o que tem de bom aqui. Sete de Atlético. Muito me interessa. Pra gente fechar nossos 15 duplicantes aí. Hum... Jobs. A Bela agora é... Office Boy. E o Atila concluiu ali. Engenheiro. Vai pra Mineiro Experiente. Vamos fazer uma rotaçãozinha rápida aqui. Temos poucos duplicantes. Já foi quase tudo já. Engenheiro Elétrico. Beleza. Como é que tá aqui minha criação? Mas já é raro já o local onde põe a... A porcaria da... Como é que pode um negócio desse, mano? Os caras já erraram o lugar onde solta a porcaria da topeira? Ah, é que na verdade eu não terminei aqui, né? Elas vão fugir mesmo. Cabeção. Tem que isolar logo isso aqui, ó. Enquanto não isolar. E aqui agora... Eu achei que eu tinha configurado já, mas... Tô... P do espaço... Regolito. Prioridade 2. Aí, agora sim. Agora tá funcionando. Caramba, eu já trouxe elas pra cá. Agora se elas fugirem pra baixo aqui, já era. Se elas fugirem pra baixo, eu não consigo pegar mais, mano. Ah, mano. Eu não consigo descobrir. É o Haroldo. Perdeu a... Perdeu a posição. O Haroldo tá com os tímpanos estourados. Por quê? Como é que tá a pressão de gás na base? Dois quilos. É, tá no limite das saídas de gás. Eu vou descobrir agora. Que bicho que é. Pega. Cansei. Vou pegar aqui o Pet Find. É esse Morb aqui, ó. Filha da mãe. Pronto. Ok. Voltamos pro jogo. Eu coloquei pra escavar essa área aqui, né? Que eu quero chegar... Tá escavando. Beleza. Vou pegar nessa fumarola aqui de gás natural. E aí, meu filho. Vamos consolidar essa energia aí. Já tá consolidada, né? Aí caiu água lá dentro. Beleza. Fugiu todas as topeiras. Ô, caramba. Eu nunca mais pego, mano. Tem como. É muito regolito. Tem aqui. Tem muito regolito aqui dentro. Tá ótimo. Já tá automatizado, já. O vacilo meu aqui mesmo foi ter mandado pra casa topeira sem... Sem ter finalizado. Olha como é que fica a decoração aqui dentro. O bloco de ouro é muito apelão. Não ficou uma topeira aqui, mano. Olha lá. Estão todas aqui, ó. Consigo chegar ali fácil? Não consigo, mano. Tá muito ruim de chegar ali. Que porcaria, hein? Olha se eu abrir aqui, ó. Abro aqui. E abro aqui. Mas e se a água deixar eu passar, né? E abro aqui. Se der tempo e elas estiverem lá ainda, beleza. Se não, tem chance. Só outras topeiras mesmo. Deixa eu até ver se tem alguma na base. Vacilando aqui. Eu vou precisar dela. Cadê? Eu tinha visto uma na base girando, rolando aqui na base aqui. Dando sopa. Bom, então eu vou ter que esperar mais três ovos de topeira, né? Olha lá. Tá vendo? Eles não colem, ó. Fica ali até cair sozinho. Mas como eu falei, o único problema é esse aqui, tá? Continua consumindo recurso. Infelizmente. Tá? Mesmo depois da plantação, tá pronto. Temos mais de meio milhão de calorias em churrasco. Tá, vamos ver se eu tenho algum ovo de topeira disponível. Tem 18 ovos. Tem ovo de topeira. Tem um. Ovo de criatura. Ovo de... Cadê? Topeira do espaço. Juridade 9. Vai, manda pra cá, porque agora lascou. Vou tentar buscar essas topeiras de volta. Mas foi bom. Esse episódio aqui eu queria exatamente... Opa! Eu queria exatamente isso. Queria... Elas estão indo cada vez mais longe. Eu queria fazer o viveirinho aqui das topeiras mesmo nesse episódio. Mas eu vacilei demais, ó. Vacilei demais tendo colocado... Pra mandar as topeiras pra lá antes de... De fechar a parte aqui do... Dos blocos de metal. Caramba, mano. Bom, o foguete foi lançado. Agora eu já vou voltar com o Nióbio. Falta 7 ciclos ainda pra ele retornar. Então, no próximo episódio a gente tenta já estar com as topeiras aqui dentro. E... Trouxe o ovo. Já trouxe já. Falta quanto pra ele... Olha, já tava em 91%. Ainda bem. Mais 2 ciclos, essa topeira já nasce aí. É... No próximo episódio eu já deixo preparado aqui essa outra fumarola. Ela tá dormente? Eu nem olhei. Ela tá dormente. Também é uma porcaria, né? 250 gramas. Tá, agora a gente tá muito dependente... Olha, como é que caiu esse regolito aqui? Agora a gente tá completamente dependente da... Hum... Deixa eu ver. Deixa eu pensar. É, agora a gente tá completamente dependente do que vem do espaço, né? Pra gente. Tá completamente dependente. Eu preciso de Fulereno e ainda não consegui encontrar. Caramba, antigamente dava pra achar nos primeiros planetas. Mas eu acho que eu dei azar mesmo, viu? Acho que continua dando pra achar assim. Eu só dei azar mesmo. Isorresina aqui. Aqui Absalito. Aqui Isorresina também. Nesse outro aqui Absalito. E aqui Nióbio. O último aqui, se tiver, com certeza é Fulereno. Porque abaixo do Nióbio, né? Porque se fosse Absalito, aqui seria Absalito e aqui embaixo seria Nióbio. Eu acho. Posso estar falando besteira também, né? Mas eu acho que tem uma sequência aqui que segue. Tá vendo? É... Carbono refinado, carvão, diamante e isorresina. Tá vendo? Aí tem uma sequência aqui. Tá vendo? Ferro, cobre, obsidiana. Olha lá. Aço, cobre, vidro. Tem uma sequência que segue. Olha lá. Aço, cobre, vidro. O vidro não vem acima do cobre. Beleza. Bom. Iniciamos a nossa área de... A nossa criação, né? De topeira, assim que nascer aquela lá. Eu vou ver se eu consigo pro próximo episódio já... Tentar pegar algumas dessas que escaparam. Talvez dê, né? Vamos ver. Mas não vou conseguir escavar aqui, ó. Ai, caramba, viu? Fazer escada aqui só pra isso. Aí, beleza. E aí, começar também já a trazer aquele regolito que tá lá em cima, pra cá, pra baixo. Eu preciso começar a produzir mais aço também. E eu tô produzindo carbono refinado, 14 toneladas. Pode parar já. Hum, eu coloquei pra armazenar carbono refinado. Certeza. 14 toneladas de carbono refinado. Isso aí eu faço aço pra 4 bases. Quer ver que tem carbono refinado aqui dentro? Meio de filtração... Pera aí. Carbono refinado é minério consumível. Não deveria ser, né? Deveria ser material manufaturado. Minério consumível... Aqui, ó. Tá trazendo carbono refinado pra cá. Vou baixar a prioridade. Bom, então... Tem mais bicho pra matar aqui. Ó, ainda não conseguiu encher todos aqui, ó. Todos... Agora, conseguiu agora. Só porque eu falei. Incubação. Só conferir quantos ovos de... É, um ovo só de topeira do espaço mesmo. Só tem um mesmo. Construção inacessível. Por quê? Estranho. Dois milhões de calorias. Vamos ver se a gente consegue chegar aqui. Bom, então fica pro próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio, então. Já estão recolhendo aqui o regolito que vem lá de cima do espaço. Aqui eu vou fazer uma criação de topeira. Vou deletar esse regolito. Tá? O máximo que eu puder. Porque a areia tem mais que suficiente no jogo. Tá? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe nas suas redes sociais.